boa tarde mulherada e molecada aí do canal tudo beleza tudo de boa é isso aí vamos de abastecer a motoquinha já está no jeito o de boinha aqui só a menis quence sem nos estressar porque hoje é sexta-feira a molecada o talãozão de muta dançando ali enfim hoje é sexta-feira vamos pra casa tomar uma talvez vai ter um rolezinho noturno hoje não sei capaz da molecada colar no posto de gasolina ali vou esperar os moleques entrarem em contato comigo ver se eles vão pra lá mesmo vou dar um chego lá trocar umas ideias dar umas risadas só a molecada a gente fina graças a deus estamos atingindo nossos objetivos cumprindo com as nossas obrigações nossos deveres o tizão está com um caminhão né mano ele vir na faixa do meio para entrar na rua é uma escânia um bitrem o bagulho então graças a deus está tudo nos seus conformes vamos nós Vamos lá. 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 Manoel, there. É brother demais, mano. Isso é louco. Brother é firmeza. É das antigas. Se é aqueles brother das antigas mesmo, por mais que a gente não estudou junto, mas... A gente colava na porta das escolas direto. A gente colava na porta das escolas direto. Tudo sem carta, tudo de moto. Mano, ele tinha uma moto que o bagulho era pro William e ele usava pra andar na rua o bagulho. O bagulho sem placa, ele ia pra casa, ia pra casa, ia pro trampo, tipo, almoçava e ficava com a moto, mano. Acorda! Dieguito! Tô encontrando todo mundo também. Tô encontrando todo mundo também. Tem um negócio de ficar no meio de carro assim que olha ali o bagulho estreita, mano. Tô encontrando todo mundo também. Tô encontrando todo mundo também. Bom galera, é isso aí Vamos finalizando o vídeo por aqui Já estamos chegando aqui no consultório Fiquem com Deus Tamo junto Bom final de semana a todos Até o próximo vídeo E é nóis